Ney Silva mandou avisar que o jogo agora é a Vera Ninguém quer saber de Brasileirão, é um pra um que só joga as feras A torcida tá preparada, chegou a hora marcada Muito dinheiro envolvido no confronto As apostas foram encerradas, olha a primeira jogada Hoje vai sair faísca nesse campo Aqui só entra os de verdade, bom na defesa e no ataque Se cair, não pode ficar no chão Levanta, vai na força e na raça, usa tos plantas e ataca Pra poder gritar que é campeão Ney Silva mandou avisar que o jogo agora é a Vera Ninguém quer saber de Brasileirão, é um pra um que só joga as feras Ney Silva mandou avisar que o jogo agora é a Vera Ninguém quer saber de Brasileirão, é um pra um que só joga as feras É um pra um direto das favelas Me pediram de Brasileirão, é um pra um que só joga as feras A torcida tá preparada, chegou a hora marcada Muito dinheiro envolvido no confronto As apostas foram encerradas, olha a primeira jogada Hoje vai sair faísca nesse campo Aqui só entra os de verdade, bom na defesa e no ataque Se cair, não pode ficar no chão Levanta, vai na força e na raça, usa tos plantas e ataca Pra poder gritar que é campeão Ney Silva mandou avisar que o jogo agora é a Vera Ninguém quer saber de Brasileirão, é um pra um que só joga as feras Nem Silva mandou avisar que o jogo agora é a Vera Ninguém quer saber de Brasileirão, é um pra um que só joga as feras É um pra um direto das favelas Me pediram de Brasileirão, eu mandei Me pediram de Brasileirão, Nuno Boladão Flavinho Pancadão, eu não digo é nada Notificação do meu celular? Só podia ser Tão falando por aí Aff, esquece Me pediram de Brasileirão, eu mandei Me pediram de Brasileirão, Nuno Boladão Flavinho Pancadão, eu não digo é nada A torcida tá preparada, chegou a hora mancada Muito dinheiro envolvido no confronto As apostas foram encerradas, olha a primeira jogada Onde vai sair, vai